Agora a gente vai mostrar um zoológico da China que deu as boas-vindas a seis lindos filhotes de tigre branco de bengala. Dá só uma olhada. Os felinos são extremamente raros e estão na lista de animais ameaçados de extinção. O nascimento dos seis filhotes de uma vez foi um acontecimento único no país. Para cuidar dos bebezinhos, os tratadores do zoológico desenvolveram um plano especial, que inclui alimentar os filhotes com leite a cada duas horas e fazer massagens para ajudar na digestão. A aparição oficial dos tigres ao público vai acontecer nesta quarta-feira.